É, foi bonito demais, eu entrei como tais nessa grande paixão Era tanto carinho, parecia ser minha, mas foi só ilusão É, tinha cara de santa, mas alguém se levanta para me avisar É, pela sua atitude, foi assim que eu pude o mal então comprovar É, eu entrei pelo cano, foi tudo engano, essa minha paixão Lembro do nosso amor, que era sempre um terror em nossos corações É, foi assim que eu vivi, e assim que aprendi a não me enganar É, esse amor deixou marca, que por mais que se faz, não consegue apagar É, eu entrei pelo cano, foi tudo engano, essa minha paixão Lembro do nosso amor, que era sempre um terror em nossos corações É, foi assim que eu vivi, e assim que aprendi a não me enganar É, esse amor deixou marca, que por mais que se faz, não consegue apagar É, foi assim que eu vivi, e assim que aprendi a não me enganar É, esse amor deixou marca, que por mais que se faz, não consegue apagar Netinho, Netinho Guido Eu venho humildemente, de uma cidade do interior Contando passo por passo, o chão que a sorte traçou Traga saudade no peito, e uma dor no coração Que aos poucos virou canção Deixa o tempo correr, deixa a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Deixa o tempo correr, deixa a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Não me queijo desta vida, apesar de viver só A estrada é comprida, o amor seria pior Pode ser que alguém me siga, e depois queira voltar Isso só vai complicar Deixa o tempo correr, deixa a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Deixa o tempo correr, deixa a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Essa estrada que hoje sigo, é uma continuação Daquela estrada velha, que me trouxe do sertão Quando estiver cansado, pega areia lá pra trás E volta pra morrer em paz Deixa o tempo correr, deixa a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Deixa o tempo correr, deixa a vida passar A noite a lua, menina, vem me namorar E volta pra morrer, deixa a vida passar Netinho, netinho brito Por onde andará agora Aquela que tanto amei Será que está sofrendo Talvez esteja sorrindo Com outro alguém saindo Tentando me esquecer Quando a noite chegar Ela em mim vai pensar Seu coração vai doer Sei que vai querer me ver Vem que eu ainda te espero Não quero te ver sofrer Vou guardar muito carinho Pra quando você chegar Vai terminar o meu pranto Solidão vai acabar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Beleza, Netinho Bonito ao vivo Melhor do romantismo Falando de amor Com todo carinho pra vocês Seja bem-vindo Se vocês gostarem, por favor Compartilhe E curte aí Pra fortalecer aqui o canal Tá bom? Beleza?